Era mais um quinto, uma casa de Simão Uma religiosa reunião Um culto previsível, superficial Todos já sabiam o que iria acontecer O canto começou e Jesus nele estava Mas nem por um momento se manifestava Nem sequer com água lavaram seus pés Da própria água viva que ali jorrava Mas de repente, uma mulher Interrompeu aquela reunião cheia de fé Levou consigo o perfume melhor Prostou-se aos pés de Jesus Rendeu a adoração molhada Mostrou aos fariseus do que o mestre se agrada Ela adorou como se fosse o último culto Ela adorou como se fosse a última vez Ela adorou, não se importou com o que os fariseus iam pensar Ela atraiu o coração, o olhar do soberano Jeová Hoje eu vou adorar como se fosse o último culto Hoje eu vou adorar como se fosse a última vez Hoje eu vou adorar O Espírito de Deus aqui está Tenho liberdade para adorar Nada tenho a pedir Hoje eu só quero adorar Me deixa adorar O Rei do Jesus soberano, poderoso Aqui está Me deixa adorar A sua glória vai encher, vai inundar Este lugar Me deixa adorar Não vou sair da mesma forma que cheguei Não me derrumpa, quero adorar ao Rei O meu louvor é hoje um perfume que derramarei Vamos adorar Enquanto a noiva louva, Deus vai permitir O céu descer Vamos adorar Vamos unir as nossas vozes para o noivo Engrandecer Vamos adorar Adore como você nunca adorou Exalte como você nunca exaltou E se prepare pra ser cheio de poder Trouxe o perfume O vaso eu já quebrei Com minhas lágrimas Estou molhando os teus pés Estou molhando os teus pés Tudo o que eu quero É atrair o teu olhar Sou um altar, Senhor A minha vida é adorar Trouxe o perfume O vaso eu já quebrei Com minhas lágrimas Estou molhando os teus pés Estou molhando os teus pés Tudo o que eu quero É atrair o teu olhar Sou um altar, Senhor A minha vida é adorar O reino é o soberano, o poderoso Aqui está Me deixa adorar A sua glória vai encher Vai mudar Este lugar Me deixa adorar Não vou sair da mesma forma que cheguei Não me interrompa Quero adorar ao rei O meu amor é hoje O perfume que derramarei Vamos adorar Enquanto a noite a louva Deus vai permitir O céu descer Vamos adorar Vamos unir as nossas vozes Para o nosso engrandecer Vamos adorar Adore como você nunca adorou Exalte como você nunca exaltou E se prepare Pra ser cheio de poder Vamos e deixa adorar